Quem são os maiores retiros do São Paulo no século XXI? Alexandre Pato marcou 49 gols pelo Tricolor. Kaká fez 51 gols com a camisa do São Paulo. Borges anotou 54 gols em 150 jogos. Hernanes chegou à marca de 56 gols pelo Tricolor. Dagoberto fez 61 gols com a camisa do São Paulo. Caleri tem atualmente 64 gols marcados. Já Luciano tem 69 gols pelo Tricolor Paulista. O terceiro maior goleador é França, que marcou 69 gols em apenas 87 jogos pelo São Paulo. O segundo jogador a marcar mais gols pelo São Paulo no século XXI é o goleiro Rogério Senni, com 112 gols. E o maior goleador do século pelo Tricolor Paulista é Luiz Fabiano, que anotou 212 gols em 352 jogos. Se inscreva no Bino Futebol Clube para mais curiosidades do mundo do futebol.